Sou da geração sem remuneração E não me incomoda nesta condição Que parva que eu sou Por visto está mal e vai continuar Já é uma sorte eu poder estagiar E fico a pensar Que mundo tão para onde Para ser escravo é preciso estudar Sou da geração Uma casinha dos pais Se já tenho tudo Para que querer mais? Que parva que eu sou Filhos, maridos, estou sempre a adiar E ainda me falta o cabo pagar Que parva que eu sou E fico a pensar Que mundo tão para onde Para ser escravo é preciso estudar Sou da geração Sou da geração Vou me deixar Mas pra quê? Algo é bem pior do que eu Na TV Sou da geração Vou me deixar Mas pra quê? Algo é bem pior do que eu Sou da geração Eu já não posso mais Que esta situação Dura um tempo demais E para me vencer E fico a pensar E fico a pensar Eu já não posso mais mom makar Qual a senha Pode poder Ou a makers Sim 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 Tire Não Se a gente Não lamH Board Gente Se a gente Os Ou — Obrigada.